Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, e no vídeo de hoje são os melhores momentos das partidas profissionais de CS que vocês tanto curtem, e lembrando a BTS liberou as imagens para trazer os melhores momentos o mais rápido possível para vocês, queria agradecer a eles, e não se esquece, deixa o like e se inscreve aqui embaixo para ajudar o canal, vamos para o que interessa, são os melhores momentos, bora. Espera ai, 2-0 quem é a MD, ta me confundindo, perfeito, eu preciso vencer o Biden então, que ele meteu um 2-0 Heroic na minha cara, mas olha o pistol ai, olha o pistol na minha grande poderosa Heroic ai, 1 a 0 para eles, vambora Heroic, agora sim, agora não vai perder mais, agora vai pegar o portado, vambora Heroic é foda, vambora Heroic é fogo, tem a galera que gosta de fazer mais um dos anos, olha o ângulo que criou o Lux ali, machucou bastante, o nerd tem movimentação, mas quem busca o abatimento, abaixo, abrigo zero, mas Nikodoss, traz de volta rapidamente, a PEN sofrendo na passagem ali pelo lado de fora, Pixar tenta e conceita, mais um abaixo para sua equipe, mas o Lux traz a troca, e agora, vem ali o Lux, no avanço pelo terra, pode ter um bom time o Cauês, no duelo, o Cauês garante a eliminação, deixa um 2v2, e ai, Jush, ta marcando a movimentação, a passagem, o Lux ta por ali, escondidinho no terra, vai fazer barulho, descendo, ai, vence esse duelo ali também, o time de ser bom do Cauês, e agora, o time do Heroic, foi perfeito, Vidão, o Lux viu essa smoke vindo do Cat, sabia dessa informação, agora o que que vai fazer no round econômico, passagem fora, se eles conseguem efetuar toda a passagem, se eles não estavam tão preparados, para o Smoke, esse round, enquanto na rampa, o Cauês pega o Tails se reposicionando, acaba sendo derrubado, mas deixa ele machucado, para o NQZ finalizar, então o round começa favorável a PEN, que vai plantar a C4 nessa B, une-se, marota aqui na frente, mas é trocado rapidamente, 3v3, agora, tem muita granada aqui no Heroic, na smoke, para todo gosto ali, para smocar todas as regiões possíveis, e clicar na C4, enquanto a PEN, tem apenas um 4x1, tem o Lux na, nossa, olha essa distância de Tech9, hein, ele vai ser visto agora, ele acertou o HF, e o NQZ finaliza ali o jogador, mas aí é trocado rapidamente, vira um 2v2, Lux chama atenção, quebra o vidro, o Biguzera, tenta ali, enquanto, meu Deus, olha a cobertura que dava, Biguzera, cancela, olha a Vitality aí, 12x10 da complexa, o jogo não nos limites lá, enquanto ele sim, abre o caminho, coisa boa, vem vencendo no round econômico, e já ampliando aqui a vantagem no round seguinte. Tipo assim, é muito difícil falar, ah, a FURIA tem que trazer o Biguzera, tem que também pensar que talvez o Biguzera não queira ir, talvez a PEN não queira que o Biguzera vá, são muitas coisas que envolvem, tem que esperar a janela de transferência, e é um round tranquilo aí até o momento, armamento superior nas trocações aí pra PEN, só os armados aqui, Ted e Nikodoss, vamos ver se fazem algo. Eles estão aqui no bombsite A, onde a PEN, por enquanto, pode... E uma pessoa, importa o fracasso que seja, mas fazendo uma análise sem ser só torcedor, cara, eu acho que... Eu não sei qual seria a mudança que eles precisam... Eu acho, exatamente, eu acho que é uma parada um pouco mais complexa aí do que só a conversa, né? Porque, pô, eles têm jogadores muito bons, eles têm jogadores aí que são jogadores melhores do mundo aí, pelo menos entre os top 20 melhores jogadores do mundo, então... É difícil você ver um time com tanto jogador bom não conseguir resultado pelo menos perto do satisfatório, digamos assim. Dito isso, perna a FURIA, semana que vem. Dito isso, tô free aí, gente. É, o pessoal da FURIA já postou que o resultado foi abaixo do resultado, né? O Akari também postou alguma coisa sobre isso, que vai ter bastante conversa aí, tentar entender se vai ter mudança ou não vai ter mudança, mas eles estão abertos aí a possibilidades da equipe da FURIA, mas a equipe da PEN que tá jogando agora, tem um FURIA, vamos falar sobre PEN, onde o JUSH tá esse de olho, já punindo, já garantindo, pega uma K muito rápida. Viu, o Akari já puxou. Enquanto isso, tem ali a movimentação. NQZ tentando buscar algum abate. Enquanto vem, movimentação rápida, bangzinha na tela do Kikson. A equipe da PEN não consegue pressionar, e aí começou a ajudar de vez no round. O NQZ foge, mas o round já tem dono. É ponto da Heroic, com um round que não dava certo e... Alô! Quem aí não curte jogar aquele CS com os amigos, né? Mas chega de jogar sem skins, vem pro CSGO Fest, o site que mais te ajuda a ter sua primeira skin. Entrando pelo link na descrição, você está 100% seguro. Além de resgatar os 10% de bônus com o cupom ALEART, ganha uma caixa de graça e pegue sua primeira skin para o seu inventário. Abraça essa oportunidade agora mesmo e não vacila! E atrapalhar a aproximação, vai ser difícil. E agora a PEN jogando as suas minhas nobres, o Kikson tenta se reposicionar. Fica cego o Juxa, ele vai sambando no encontro com ele! Leva dois jogadores em cima do BOMB! Enquanto agora restam dois da equipe da PEN. Tem caminho livre ali pelo DUTO, mas a C4 tropou já, na verdade no meio do BOMB, não tinha reparado. E o Nets, opa, perdeu ali a informação do Nissim, trocou de posição com ele. Não sabe o que está acontecendo, o Nissim também não confere, olha pra trás, Nissim. Nossa, pior que o Nets olhou e o Nissim encontrou um cantinho pra não ficar no seu campo de visão. O NQZ agora! Aí, recebeu ali a pressão. Tomou a galera no peito, mas garante esse abate. Mais uma eliminação, o 4 contra 2 pro herói que vira um 2x2. Sim, vai chegando o Ket, sem informação, a equipe da herói que foi dar voltinha com o Tevez. E o Nissim, aproveita bem, garante... Tá chegando, tá coladinho, espera o erro, ninguém vacila. O NQZ tá cravadinho! E garante o round de errar um traço da PEN! Traz e volto! Fazer passagem fora, HE. O unicornose acaba num sino efetivo. O Renatinho desce, todo mundo passa pro segredo, mas já tá lá a Heroic. Já tá lá, tentou esmocar, mas foi longo demais. Nossa! Não entendeu também o Nets quão próximo estava os jogadores da PEN. Deses. Ai, 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 pedalou ali pra cima do biguzeiro, levou ali um jogador. Tá tentando pegar só a saída da explosão aí, os jogadores da Heroic. Cara, mas o que você tá achando? Mano, já tomou na cara. Vai caindo ali mesmo com esse. Vem jogar de fininho ali o Kix, ainda acreditando em um milagre. Vai tomar a pior de todos os castigos aqui, 4x4. Cara, que chove no mole horrível da Heroic, decidiu ir pro retake num momento bobo. É isso, vambora Heroic, assim que eu gosto de ver, continue assim. Mandando bem. Mas tem que tomar cuidado no miolo, né? Segunda vez que a PEN joga pra fora, é a segunda vez que o Lucky do miolo morre sozinho. Dá uma ajeitada nisso aí. Não foi punido, né? Mas agora vem o round econômico da Heroic. Tinha uma arma guardada, o Nicos aparece lá por fora. O TESIS já joga por enquanto. Agora dá um tirinho pra deixar. Tô aqui, tô aqui. Olhem pra mim. Mas o TESIS espirou a tudo. Mi sim resolve ali rapidamente. A PEN já sabe dos jogadores na portinha. E olha o timing, muito favorável à PENZUDA. Bora Heroic continue assim. Um 3x5 aí, né? Os planos da Heroic aí pra aqui ainda tem. Enquanto tem ainda bem um rush nessa área. Tem que quebrar um pouco o ritmo. Boas pausas da TATICAM. Vem as trocas, meus amigos. A Heroic vai levando vantagem, mas o Nicos e Z. Traz de volta um pouquinho. Cai no Nicos e Z. O Lux que era o responsável pelas bombas, né? Era o responsável por facilitar os juntinhos pra terminar espaço. O Lux tem a chance. Vamos ver agora, hein? Aproximação dos dois. O Kicks vai sair no Lux. Não imaginava, né? O timing favorável ao herói que pontua novamente. É, mas... Acha. Ele pezinho pra Nicos e Z pescar o cara lá no fundo da rampa. Não havia ninguém em posição contra o Cauê. Abre o ângulo. Tá punindo o primeiro. Boa, Molotov. Não vai deixar a vingança acontecer. E o Bigu tá dentro do duto segurando rotações. Vem pra cima dele o Kicksan. Eliminado. Vantagem pra equipe da Pen agora. Parou pra jogar uma smokezinha. Tirar mais uma região. E o round pode ter ido pro sol. Olha só. Olha a chegada do Nissim. Pra pegar na fuga. Exato. Pra que dropar o Makassi se de peso de 150 o cara mata? Tem estrela aqui no Nissim. Mais uma rodada importante. Castigando a economia. Herói que o Cauê vai aparecer agora. Vai. Guerrando. Mas o Nissim... O Nissim matou o Juiz também. E o round é da Pen. É todo deles. Todo deles. Não precisa de nós. Não é possível que não vai olhar isso aí também. Olha o que ele pode aprontar. Meu Deus. Passou voando o primeiro. Já entendeu. Quer levar os dois. Tem os três. Ele quer tanto. Ele vai encontrar o primeiro abate. O segundo. E o terceiro. Consegue a punição. O Cauês. Morre o terceiro. O round já era. 25 segundos. Vai ter que tomar a decisão. E Biguzeira. Abre um abate lá na Meloni. Sim. Vai ter a chance de enfrentar agora. Consegue buscar mais um. O Cauês levou a dele também. E aí. Traz de volta a equipe da Pen. Impossível. O Teses perdeu um round de 1x3 contra três jogadores da Pen aqui. Esse é muito bom. Ele é o melhor do mundo. Pedala, Teses. Vamos ver. A chegada dele. Aos poucos se aproximando. Acreditando no round. O tempo passa. O tempo escasso. Não tem defuso. Nossa. Mas o Nissin já executou o Teses. Ainda bem que ganhou esse round, hein. Puta que pariu, velho. Vai trazendo aí as skins. E vai trazendo um rush ali pra A. Split pra A. Mas a equipe da Pen. Parte pra cima do miolo. O Lux. Já levou o primeiro. Que isso, Josh. Não entendeu. Não avisaram pro Josh o que tava acontecendo. Ele caiu no colo do Cauês ali. O Nissin já pune mais um. O Nissin. É eliminado. O Nets ainda conseguiu trazer a C4 pra ver. E vai deixar o próximo round ainda perigoso pra equipe da Pen. Mas a equipe do herói que tem agora um x5 do Nets. Já sabe onde ele tá. Passa pra atirar. Amiga Cauês. Um exército de um homem só agora pra resolver esse finalzinho de round. Pode criar um estrago bom pra cima do Teses. Vamos ver o timing dos dois jogadores. E 5. Despecionado. Levou o primeiro. Ah, e o Bigu também. O Bigu perde o duelo pro Teses ali. Foi pego na movimentação pelo jeito. E agora vira um 3x3 com a C4 plantada. Pra equipe do herói. Ah, e o Lux tomou um HS de muito longe. Deixou ele tonto. Deixou ele morto. O Teses vai surpreender o NQZ. E o round que era bom pra Pen. Desce. E aí tem chance de... TIRO! VIGUZERA! E livre no primeiro. Mas a troca é bem feita. Rapidamente pro Teses. Tem jogador no Lux. Esperando né. O Lux retorce pra alguém conferir. E o NQZ deixa claro. E sim. Tem gente aqui na sala de controle. Lux! Veio pelo Duto. Buscando um abate. Tem pressão do NQZ. Estou eliminado. Mas a troca é feita. E ó. É o NQZ. Mas tem muitas vulnerabilidades aqui. Nossa. Olha o Cauiz. Olha o Kicks. Chegou. Alinhando os dois. NQZ leva o primeiro. Faz barulho descendo o Duto. Tu já sabe então NQZ. Onde está seu adversário. Marca o ângulo. E carente o espreisão. NQZ salva a Pain. É o Dan. O Juca ele chamando. Nossa. Ele quiser. O Telão. Ele quiser. Confere. Eliminado. Lux. Leva o dele. Vai aqui Marca o Duto. A movimentação. Vem aqui o Nissin. Consegue o abate. Agora é preciso do NQZ. Vai vir. Mas o Cruzeiro não entendeu. Tinha um dos dois jogadores. Os dois estão miadíssimos. Estão muito machucados. Pode dar bom para a equipe da Pain. Demais esse round. O Nissin. Desce o Duto. Ele vai ficar recuado. Se ele avança ele já pega a informação. É o Lux sozinho. Os dois caras estão com pouquíssima graça. Ele também está. Está marcando aqui o ângulo. O Kicks está esperando um erro. Vamos ver quem aparece primeiro. Vem na chegada o Lux. Para, para aí. Crava a mira. Espera o erro. Espera a movimentação. O Kicks vai dar a volta no bombe. Meu Deus. Olha a chegada. Lux. Se livra dele. Agora pula. Já sabe. Tem que ganhar um pouquinho de tempo. Já ganhou. Já ganhou o tempo, Lux. O round é da Pain. É no sufoco. Mas é todo nosso. Bonitinho os meninos. Que é isso aí. E eu acho que o Kicks é da Macedônia do Norte. Mas é um time que tecnicamente está jogando aí em casa. E olha o Biguzeira. Já derrubando teses. Vai mandar para casa mais cedo. Vamos embora, Bigu. Quer dizer... O herói que compra. Se não conseguir o Plante, mete o Plante sem grana. É para esse round. Nerd de olho. Garante um abate. Leva um também. Mais um. E o Lux. Para trás de volta. Vamos, Lux. Duplo abate excelente ali. Para deixar o round vivo. Sobe o Duto, Biguzeira. Pega um justo na movimentação. Deixa o Nerds abandonado. Ele recupera a C4. Vem para o Click. Vem para o Plante. Vem para o Put, rapaz. 12x6. É ponto da Pain. É ponto. E Map Point, Bidão. Atrapalha ali a movimentação, mas eles não passam. Eles estão ali ainda. E o NQZ estava de olho. Já se livra do primeiro. Já garante esse abate. O NQZ quer mais um. Mas o Kickz entra em ação. Puni o Cauês. Não sabe do segundo ali agora. O Kickz vai entrando de fininho. Sai. NQZ pegou o dele. Lux. Leva mais um. Vamos, Lux. Deixou machucado o Nerds. Deixou o round aberto de novo. Assim como foi no anterior. H&A no Punch. H&A no Punch não veio. O Lux segura dele. Não quis se denunciar ainda completamente. Deixou o Nissin somar com ele. Vem agora a granadinha. A granada é boa. A pressão é melhor. E aí? Resta um. É o Nerds contra os dois. Dá para clicar. Tem smoke e NQZ para jogar no C4. Mas eles não desarmam direto. O NQZ vai clicar agora. Volta. Clica no NQZ, seu maluco. Desarma, meu amigo. NQZ dando cobertura. Lá vem a chegada do Nerds. E vai ser encontrado. Vamos. Eliminado. Vitória na pena esse mapa. Sai na frente nessa série. Um 13x6 imponente demais, hein. Estamos na play aqui que é a herói que vai ganhar esse mapa tranquilo. É a famosa. É a famosa, rapaziada. É isso. É isso. Chamou. Chamou. O cara já derrubou primeiro. Tenta buscar mais um. Dois. Dois. Abate no Cauês. Falta um. Falta mais um. Vai ter que lançar o Codiguinho, Pez. Por favor. Ui, ai, ai. Todo mundo menos o Cauês. Nicodosa seta. Agora o disparo ali também. Eu lanço também o Codiguinho lá no Telegram. Se for no round da PEN vai ter código no Telegram também ali. Vamos ver. Teses na movimentação aqui pro meio. Preocupado, né. C4 é nossa. No rato. Só que assim, né. Difícil de segurar tranquilamente esse espaço. A equipe da PEN faz a rotação. Abre mão, né. O Fênix falou que ia ser 5 bombes, né. Nicodosa ficou 5 na bomba ali. Realmente. Tá certo. Ou 4 no caso aqui. Oitado do Teses. Olha o caminhão que ele vai encontrar na frente dele. Nossa senhora. Filma de terror. Filma de terror. Ih, quem foi na frente foi o Nicodosa. Ele quer dizer garante esse abate ali. Um moedor de cana. Bota o dedinho pra ver. Bota o pezinho e bota, bobão. Já foi mais um. E aí? Resta só um xuxi. Biguzeira garante os últimos abates. Não tem triplo K do Cauês, mas tem roundaço da PEN. Ó, 50% do que você pediu tá concluído, Fênix. Tapa aqui pagando mais pra gente da PEN de CT. Começando vencendo o Beast com mais um round. Fica boa, hein. E o Teses agora tem que derrubar os jogadores. E Guzeira acima dele. Nicodosa. Trouxe de volta e o Kixan faz mais um abate. De repente o round fica bom pra equipe da Heroic. E sim, Lux e NQZ. E olha o Lux avançou tudo, hein. Informação a gente tem. Informação a gente tem e ainda tem a chance de buscar uma rotação do Kixan. Ele tá ligado, ele passou cravado, mas ele continua a corridinha dele em direção a A. Então a equipe da PEN sabe o que tá rolando. Vai tentar antecipar. Olha, a C4 tá aqui no meio do caminho. Nicodos com a boa ou pouca vida. Tá com mais um. Garante esse abate. Tem ali por baixo o jogador. Ai, não é H1. É flash. É flash ali do Lux. Mas já vai recuando. Deixa agora a igualdade numérica. Mas vai ter que dar a volta maior. E sim, preocupa com a ligação ali. Mas o Lux de muito longe derrubou mais um. E sim. O Nicodos. E a PEN traz de volta esse round. Um taço da PEN. Certo, novos usuários. E quanto é armado da Heroic mais uma vez. E a PEN vai tentar avançar. É isso. Ninguém para a grande Heroic. A Heroic é imbatível nesse mapa. Olha aí, Heroic e Z. Japuri o Jux. Vambora, fio a kill. A equipe da PEN. Vai aproveitando o Nerds. Bate para cima por aqui agora. O Nicodos tenta subir. Mas o Nissin já antecipou tudo. Tava de olho por ali. Restam só dois jogadores e olho de tal Bigu. Um abraço para o Gordox. Ali o Biguzeira na TV do Gordox. Garante esse abate. Restava um. Não resta mais nada. 5 a 0 PEN. Primeira no sábado, né? Então, vamos ver agora o justi da abertura. Olha aí a troca bem feita pelo Biguzeira. Coloca vantagem para a equipe da PEN aqui. Tem igualdade, né? Mas pelo menos a altura máxima que você pula... Opa! Avanço do Lux. É punido pelo Nerds. Biguzeira agora já pensa duas vezes. Começa a retornar. O NQZ avança a inteira. Vamos ver o timing do Bigu. Ai, ai, ai. O que você passou do Pixel? E o Bigu parece que entendeu, hein? Viu, viu. Parece que entendeu. Volta pra doer. E garante esse abate. Aí o NQZ vai voltando do palácio agora aos poucos. Com aquela dada PEN em mãos. Vai para o PIC. Vai para o PLANT. Mas a chegada dele é completa. Não tem como você imaginar o cara palácio nessa hora. Garante o abate NQZ. Sai da caverna um TR. O outro no meio do bombe. Tentando pegar o jogador. É pego de lado. E agora é só o Nerds. Já pisou na monotove. Já se denunciou. A gente sabe onde ele está. Tem Smoke na C4. Tem o Bigu. Figurando o ângulo. THE. Lá vai. Pokébola. Não pegou por pouco. A bang é perfeita. E aí? Mais uma flash. Não entendeu. É nada Nerds. 3 a 0 PEN. Taca até o sapato ali. As coisas lindas Bigu. Pode ter. Pode dar chance de ganhar isso tudo. O Bigu já chegou bem demais. Leva dois. O terceiro das fãs do Cauê. E o round mal tinha como. Um round ainda perigoso. Contado pelo próximo ponto. Mas a PEN está com tudo para abrir o set. Ah não. O cara sobreviveu no round passado. Esqueci disso. Está avançando. Mas cuidado PEN. Esses avanços. Vizinho. Timing favorável a ele. Grita NQZ. Faz os caras tremer. O que acompanha. E a Heroic nunca. Nunca não faria 7 a 1 no Brasil. Com certeza. É o placar que eles mais desejam fazer. E aí? Garanta esses abates agora. Complicando um pouquinho aqui. Vida PEN. Cauê escondido a ligação. Será que vai conferir a posição dele? Ele pode manotar. Faz mesmo tempo. Pode ser um abate graça. Olha só. Ele manotou primeiro. Meu Deus do céu. Encontrou mais um. Bata os dois. Olha o Cauê. Brilhando. A C4 no chão. A troca é feita. E aí? Só resta mais um. É o JUSH. 11 de vida no round. Nas costas. Está o NQZ. 8 a 0. Vamos caralho. Vamos porra. Um pouco mais de Lux agora. E lá vem então. Lá vem a aproximação. Lá vem a passagem. Cai o NQZ primeiro. Lá vem o Lux também. O Cauê. A esperança. Deu um HS. E o Tese sobrevive. O Nicodossi também. E agora o Bigu. Chega cedo nas costas. A GA foi boa. Já foi mais um. Não. Cancela o plant. Mas o Biguzeira chegou agora. Aí, aí, aí. Ele passou do pixel. Ele viu. Ele garante esse abate. Vai acreditar no round. Tem dois viados no L. O Biguzeira. Já foi no primeiro. Cai o segundo. E agora? Tem smoke. Calma. É só ter calma. Joga smoke, Biguzeira. Joga um clique ali. O Nissim. Força o N. Se errar. Vai pro clique. Abre bem. Mais um Bigu. Tá on. O pai tá on. O round é da PEN. É Brasil. No redov... O Brasil tá em 9 a 0 aqui nesse último mapa. Nossa, ele já pegou o primeiro. O Biguzeira partiu pra cima. Quer levar mais. Só que o Nicodoss dá um basta por aqui. Machuca. E aí, o Nets tá no meio do caminho. Vamos ver quem dá vantagem primeiro. O Nets vai avançar. O Netsém matou um ainda. Matou antes de sair. Vamos, Brasil. Já tem informação. Já chega pela base do jogador. Banga. Ganha tempo. Tem espaço. Calma. Tem um on top nos seus pés. Começando a se movimentar. Não entendeu a passagem do Nets. Mas ele consegue vencer do ano mesmo assim. Calma. Olha o que ele apronta. É a Pain. Vencido mais um. Mas o Nicodoss nunca perdeu um x3. Nunca. É sempre vitória. Nunca vacilou. 10 a 0 pra Pain. Bora aí, cara. Da que diabo com 10 nesse minuto de uma puta. Já vem no redovínio. Vai avançando pro Cauês. Tentando buscar algum jogador. Já encontrou a primeira passagem. Leva o Nicodoss. Sabe do cara do palácio. Sabe do cara do triplo ali. Vem pra cima dele. Na pressão. Garante a eliminação também. Vem. Vem a ganhar o Cauês. Manda um maluco dentro do palácio. Não. Ai, ai, ai. Ele quer ser. Já puniu mais um. Vai agora o Justi. Encontrado. Eliminado. Resta só o Tese. Que garante o abate da Smoke. Tenta fugir. A equipe da Pain clica de novo. Vamo ver agora o Cauês desarmando. Enquanto o Bigo dá cobertura. 11 a 0 Pain. O Cruzeiro agora saindo dessa janela. A movimentação da equipe da herói. Que consegue encontrar bastante no mapa. Mas não esse cantinho. Do Cauês que derruba o Nerd. Esse é o seu do Lux. Mas olha onde tá aqui. O Bigo. Já entrando em ação. NQZ derruba mais um. Não, é o Bigo. Na distância. Já derruba outro. Resta só o Nicodoss. Pra ter a metade perfeita Pain. O Nicodoss toma na Smoke. 12 a 0 Pain. 12 a 0. Eu falei. É 5 no bombo. 5 lá. Enquanto o NQZ troca tiro na distância. Perde o duelo. As USPs de longe elas são punitivas. Cauês. Tá escutando a janela. O cara duela e vai se movimentando. Vai derrubar mais um. A casa vai caindo. 5 contra 3. A herói que vai se defender nesse round. Bigozeira e Lux. Elimináveis. 12 a 1. Moio. O L. Onde tem 2 jogadores na B ainda. E a cabana esmã de ligação. Complica pra ele. Cai o Nissin nas mãos do Tezes. Aí na ligação. Vai ter visão o Nicodoss. Acaba caindo ali o NQZ também. E o Cauês a última esperança. Com 20 segundos sem AC4. É complicado pra ele. Mas um round de perói que deve confirmar. Vamos ver o Cauês agora. Nessa situação. 1x3. O que que são? Vai aparecer. Só dele o time no negócio. Ai, aqui é OT pai. Ah, o herói que vai nadar, nadar, nadar. Ah não. Aí eu tô contigo. Entendeu? O pessoal agora esperança. Pô, Deus eu não quero não. É a entrada da PEN. Aí caiu o Lux. Caiu o NQZ. Aí o Cauês passou agachadinho. Cara, o Fênix, ele realmente tem a boquinha abençoada. Eu preciso que ele torça pra PEN, Obidão. Eu torcei no PEN. Olha, o Cauês queimou ali. O Nex. Pézinho e o Bolsonaro no herói. Vamos ver aqui agora. A passagem do jogador vai ter plantes do Cauês agora. Mas o Kicks não tá nas costas. Plantou. Plantou, mas o Biguzeira não tem como jogar esse round. É impossível pro Biguzeira jogar um round como esse. Saindo do palácio contra três jogadores. Eliminado. Tapete. Ai, Bidão. Vamos matar os três. Matou o primeiro. Não é possível, é. Não é possível. Que tira que você disse pra PENIX isso. Mano, ele... Não, juro. Ô, Ninho. Ele é o maior boca santa desse instrumento. Eu entrei aqui e ele falou. Doze e zero vai pra OT. Eu o quê? Ah, tô te falando conheço. Vai ser prorrogação doze a doze herói que vai trazer. É virada. Dezesseis a doze herói que... A minha gigantesca herói que vai acabar com esse jogo aqui agora, cara. Atropelar o Kixxan. Pulou. Já viu a rapaziada. Pressão. Não, Cauês. Lava errado, meu amigo. A casa cai pra equipe da PEN novamente. É ponto que a herói que vai levar. Mas o que eu falei antes no outro round? Se fizesse o split B ia dar bolete. Tá sendo lindo, velho. Tá sendo lindo. Até eu tô aposentado, tô sabendo. Mas é que tem a B, né? Já foi a extra. Olha o Xux. Vindo pra trocar tiro. É rapaziada na mira. Já pegou o primeiro. Mas tá de volta o Nicodos. Foge. NQZ. Leva mais um. Vai ficando bom. Mas o Nicodos de novo. Ele vai pegando fogo agora. De cima ali do tapete. Sabem dele. Passou livremente sem fazer mais nada. Vamos ver agora, hein? A chegada dos jogadores. Biguzeira. À frente. Marquando a região. Tá vendo que o Nicodos falou. Acho que ele tinha uma gareca. Olha o smoke tabelado ali pra tirar a visão do mercado. Mas é pelo outro lado. É pela portinha. Já tá saindo o Kixa. O Biguzeira. Leva ele. Mas o Nicodos caiu. E aí, Bigu? É seu, cara. Só você pode jogar. Não! Eliminado. A smoke do próprio Terry. Atrapalha o Nissin agora a jogar. Mas ele vem chegando de fininho. Fica, mas não desarma o Terry, hein? Olha o Nissin. Pode salvar. Olha o Nissin. Pode aprontar. Só resta mais um. O tempo é nosso. A Pain. A Pain. A Pain tá viva. A Pain sobrevive. Está no peijo ainda. Herói que volta pra casa. Aproveita que tá perto. E aí, curtiu o vídeo? Espero que você realmente tenha gostado do vídeo. Não se esqueça. Se inscreve. Deixa o like pra trazer mais conteúdos como esse. As estatísticas do jogo vou deixar aqui em cima. Caso você queira, pause e analisa. Fechou? Te espero no próximo vídeo. Valeu. Falou. Fui. Tchau. Tchau.